Oi gente, tudo bem? Aqui está meu amigo, o artista plástico alemão. Naturalizado. Naturalizado brasileiro. Como eu havia falado, nós estamos em São Roque, no Santuário das Artes. E aqui de fundo tem uma tela muito significativa para meu amigo. E eu estou convidando vocês que gostam de arte, de culinária, que venham para São Roque, bater um papo com o nosso amigo. E quem sabe decorar sua casa, sua empresa. Porque isso daqui é um patrimônio, na verdade, histórico e um patrimônio da humanidade. Porque muitas dessas telas aqui são situações cotidianas que nem ocorrem mais. Então é um verdadeiro, assim... É um documento. É um documento histórico. E uma beleza, uma riqueza de detalhe. Então venham para cá, conheçam esse lugar. Agradeço. Agradeço. Agradeço.